Olá, técnicos de plantão, tudo bem? Sou o Márcio e eu trabalho aqui na infusado.com.br, loja virtual de peças usadas para informática. Então, hoje nós vamos ver aqui como remover riscos de CDs. Hoje esse estrutural está sendo feito, inclusive, com um CD da Ivete Sangalos, as supernovas, mas aqui a gente também vende alguns CDs usados, relacionados à informática, ou às vezes não, beleza? Então, o que vai ser usado? Estopa, obviamente o CD. Aqui dentro é um... eu não vou mostrar a marca, mas só que é um pote apenas, e aí eu coloco aqui cera automotiva para polimento. Então, essa daqui é a cor cinza, mas pode utilizar qualquer cera de polimento que você vai conseguir fazer a remoção. Então, vou aplicar e aí vou fazer o corte do vídeo e aí depois vocês vão ver como que está. Então, vamos lá.